Vamos jogar! Vamos jogar! Vamos jogar a muffins! Vamos jogar a muffins! Ficco! Morada! 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 Agradeço de São Diego, para o Luiz Cornelio Procopio, Jesus e Jesus! Nós estamos sempre bem, também, do Bezardo, da nossa querida cidade de Portório Procopio, 79 anos! Pelo corpo, José Lens Condeiro, deputado Luiz Carlos Romanelli, prefeito Amin! E agradecer a cada um de vocês, porém, pelo carinho. E agradecer a Graúna, por ter esse carinho. Essa é a luz bonita, os olhos coloridos aqui, que veio trazer o voo pra mim. É, é, é de verdade? É de verdade? Hoje tem doce, rapaziada! Quem cantar mais alto, agora, vai ganhar um pedaço do voo. E não é só isso, não é só isso. Quem cantar mais alto, vai ganhar um pedaço do brigadeiro, dividido pela boca do caisson. Aplausos E eu vou fazer você parar, né? Comenta aí! Comenta aí! De você faz tempo que não ouço nada! Qual o povo sua voz tá tão calada! Aí de cima! Qual o povo que eu preciso ouvir? Comenta aí! Um67! Muito obrigado! Eu retrWAYHO Andromo! iaошou! Parabéns, Gustavo! Parabéns, Gustavo! Poisso, muito obrigado! Obrigado por ter recebido! Vamos por lá, vamos por lá! Obrigado, viu! Obrigado, Guyana.